E aí, amor, vamos dar uma namoradinha? Bora, chega. Vamos pro quarto. Tu não vai reclamar, não? Dizer que tá com dor de cabeça, tá com fé, tá com bola, tudo. Não, amor, eu não tô com dor de cabeça, não. Eu quero agora, bora. Isso é o sonho de todo homem casado. O quê? E a mulher dizer sim. Então, eu tô dizendo sim pra você agora. Mas eu não quero não. Mas eu não quero não. Tem alguma coisa estranha aí. O que é que tem estranho? Você dizer sim pra mim, se toda vez você diz não. Bora pro quarto. Agora, se você não tá me chamando, eu vou querer agora. Mas a senhora não gosta também não. Eu gosto quando você diz não pra mim não. Porque eu gosto de conquistar as coisas difíceis. Eu não entendo não. Quando tu chega que eu digo não, tu fica insistindo, diz as coisas comigo e reclama. Mas eu não confio. Aí tem alguma coisa errada. Aí eu digo sim na hora de primeira e tu não quer? Não, aí tem alguma coisa errada. Eu gosto da coisa difícil quando diz não. Mas a senhora não quer não. Por que tu não quer? Por que não? Se eu tô dizendo que eu quero agora. Aí você não vai ter não, viu? Quando você vier mais tarde me perturbar, você não vai ter não tão bem, não. Tchau. Tchau.